Salve amigo do AutoVideos, hoje é hora de falar de lançamento, lançamento que vai vir para o Brasil e que promete chacoalhar e incomodar uma certa picape, que faz muito sucesso por aqui. Hoje nós vamos falar sobre Ford Maverick, que tem um nome que carrega um peso muito grande da Ford do passado, mas que representa uma mudança bastante drástica em relação ao que a própria Ford já ofereceu no Brasil. A gente está falando de uma picape monobloco, menor um pouquinho que a Ranger, com um alvo bastante claro no mercado brasileiro. Será que a Ford vai conseguir incomodar a Fiat Turo, que é um sucesso de vendas, com essa caminhonete que você vai conhecer agora nesse vídeo? Vamos conhecer os detalhes e falar um pouquinho sobre o carro, a picape e também a situação do mercado. Vem comigo! A essa altura você já sabe que a Ford saiu do Brasil, saiu no sentido de que não tem mais a fábrica, não produz mais veículos mais baratos e que terá presença agora basicamente com carros, carros, picapes, veículos importados. A gente está falando de uma marca centenária no Brasil que optou por realmente agora estar representada apenas por veículos importados, mas que tem produtos interessantes e que tem fãs e bastante fãs aqui no nosso país. Caso da Ford Ranger, caso do Ford Mustang, que a gente sabe que é um esportivo que vindo depois do Camaro preencheu uma lacuna aí muito grande de pessoas que se sentiam órfãos desse Pony Car, que para muita gente é mais interessante que o Camaro. E agora a Ford anunciou a chegada da Ford Maverick, que é a sua picape construída de forma monobloco, então não é aquela coisa de chassi com longarina, como é o caso da Ranger. Uma picape com uma concepção um pouco mais moderna e que tem aí nas suas características de refinamento, de condução, mais sensação de um carro comum do que uma picape. Algo que a Fiat fez com a Toro, inclusive compartilhando plataforma com o Jeep Renegade, com o Jeep Compass e criando aí vários campeões de vendas com essa plataforma e esse tipo de produto. O fato é que a Fiat Toro vende muito e o desafio da Ford Maverick é justamente mostrar que a Ford tem um veículo muito interessante e que entrega características bastante úteis para quem quer fazer eventualmente a migração de um SUV ou de um sedã ou de um carro comum para o universo de uma picape, mas sem necessariamente perder aquelas características que tanto gosta nesse veículo. Ou talvez para aquele consumidor que queira comprar a sua primeira picape, mas uma picape que consiga carregar a família e coisas também na caçamba, com uma boa capacidade de carga, mas que não seja necessariamente uma picape muito grande. Vamos lembrar que esse termo grande também é confuso, porque a Ranger é uma picape média. Então a Maverick seria uma médio compacta, como muita gente chama a Fiat Toro. Basicamente a gente está falando de uma inspiração muito grande na irmã maior, que seria a F-150. Então a frente a gente consegue notar que tem bastante esse olhar, esses faróis maiores e essa grade mais imponente, como a gente vê na Ford F-150, que também muita gente espera que chegue ao Brasil, ainda que custando muito caro. A gente já viu a Ram e a Fiat, o grupo FCA e agora Stellantis, maior ainda, trazendo a sua concorrente maior. Pode ser que a F-150 chegue, mas a inspiração é claramente na irmã maior. E aí é que mora talvez o grande desafio da Maverick, porque a gente está falando de um design que é muito premiado, digamos assim, entre os consumidores, no caso da Fiat Toro. Todo mundo acha aquela frente diferente muito interessante, o design muito bacana, tem a característica da tampa traseira que se abre dividida, tem algumas coisas que chamam a atenção na Fiat Toro e que, no caso da Maverick, da Ford, a ideia é justamente mostrar uma coisa com uma cara um pouco mais robusta, não tanto de um carro que virou picape, mas sim de uma picape raça forte, como a Ford gosta de dizer, mas que encolheu com bons predicados e características para atrair outros consumidores. Ela é construída sobre a plataforma C2, que é a mesma usada, por exemplo, para o Focus, para o Escape, então é interessante porque é monobloco e traz três versões, uma mais simples, básica para os Estados Unidos, vendida com roda de aço, por exemplo, outra intermediária, e uma mais completona, a Lariat, que é aquela que traz aí realmente características mais avançadas aí, inclusive, na questão da tração, com tração 4x4 integral, e aí nesse caso da tração integral, quando ela vem equipada com esse sistema, ela tem suspensão independente na traseira, o que é diferente, por exemplo, das versões intermediárias mais simples que viriam com eixo de torção. Então a ideia qual que é? Que a Ford provavelmente posicione a Maverick entre, obviamente, os seus veículos mais baratos e a Ranger. Então, como hoje no mercado a gente está falando de primeira picape ser a Maverick, a ideia é que a Ford então ofereça na Ford Maverick a sua opção mais em conta. E aí a gente tem que entender também como é que vai ser a estratégia em relação às versões, porque a gente está falando basicamente de hoje notar no mercado uma versão da Ranger com motor diesel de 4 cilindros mais barata, justamente para ser muito competitiva em relação a outros modelos flex que tem preço parecido. E aí a gente tem que entender se a Ford vai manter, eventualmente, essa Ranger com essa configuração mais barata e seus outros modelos, ou se eventualmente a Maverick vem numa versão mais completa, preenchendo esse espaço de um valor mais acessível, e aí jogando só as versões realmente mais completas da Ranger como novas alternativas. Agora, ela vem com motorização diferente, com algumas dimensões também um pouco diferentes da Fiat Toro, e a gente vai falar isso agora justamente para a gente poder ver se a gente está comparando veículos realmente semelhantes e se eventualmente o consumidor delas pode preferir uma delas por conta dessas características, que apesar de serem muito parecidas, mostram dois carros ligeiramente diferentes. Dá uma olhadinha. A picape da Ford é um pouco maior em comprimento e também no entre-eixos, mas ela se equivale em largura e altura da Fiat Toro. E aí depois nos ângulos de entrada, saída, etc., veja, ângulo de entrada, 20,6 graus quando a gente fala de tração dianteira, no caso da Maverick, contra 25,7 graus na Toro, então você vê que tem mais capacidade de acesso em locais mais difíceis, no caso da Fiat. Esse mesmo ângulo de entrada aumenta um pouquinho quando a tração é integral na Ford Maverick, sobe para 21,6 graus. No ângulo de saída, 21,9 graus para a Ford Maverick com tração dianteira e 21,2 graus na tração integral para a Ford Maverick contra 28,4 graus para a Fiat Toro. Então tem essa característica um pouco mais em tese off-road da Fiat Toro em relação à Ford Maverick. O vão livre a gente está falando de 21 a 21,8 centímetros, dependendo da tração na Ford Maverick, mais de 25,9 centímetros na Fiat Toro. Você está vendo na tela também que tem a questão da motorização, enquanto a Fiat Toro traz motor diesel e motor turbo, motor turbo flex, rendendo até 185 cavalos. Um motor diesel que pode ter um pouquinho mais, a gente vai ver como que a Fiat vai responder, se ela vai fazer alguma alteração no seu motor diesel ou não. Mas no caso da Ford Maverick, a gente está falando de um motor, duas opções basicamente apresentadas. Um motor a combustão combinado com um motor elétrico, então existe a opção híbrida, que é um motor a combustão, seria um 2.5 aspirado, que funciona no ciclo Atkinson com 164 cavalos, auxiliado por um motor elétrico de 94 kW e 23,9 kgfm de torque, totalizando algo combinado em torno de 193 cavalos com transmissão CVT. Mas existe um outro motor, no caso da Maverick, que é o 2.0 EcoBoost, motor turbo com 253 cavalos e 38,2 kgfm. Então, muito interessante, com uma transmissão automática de oito marchas. Você reparou que eu não falei nada até agora do Ford Bronco, e foi de propósito. Na verdade, a Maverick é, ou parece ser, e eu vou chamar ela assim aqui carinhosamente, de a picape do Ford Bronco. O interior lembra bastante aquilo que foi apresentado no Ford Bronco, aquilo que está colocado nesse carro interessante que a Ford vem trazer para o Brasil, mas que está lá na faixa dos 260 mil reais, mais ou menos. A Ford Maverick com a expectativa de ficar perto, abaixo dos 200 mil reais, mas traz muitas características do Ford Bronco, principalmente no interior. E também compartilha a plataforma. Eu falei ali atrás da plataforma C2, compartilhada com o Focus, com a Escape, mas também compartilhada com o Ford Bronco, que a gente conhece aqui na versão um pouco mais completa, mas que lá fora também tem versões mais simples. Então, a Ford Maverick, a gente pode chamar carinhosamente assim, de a picape do Ford Bronco. E agora fica essa questão. Qual versão vem para o Brasil? Vem uma versão mais completa com 2.0 turbo? Ou vem uma versão híbrida? Ou vem as duas? E, eventualmente, uma delas acaba encostando, beliscando, atrapalhando o preço e a venda de Ford Ranger? A Ranger sobe de preço? Fica sendo oferecida em versões mais completas? De repente, com motorização única, diesel, cinco cilindros, mais topo de linha? Ou será que a Ford muda também alguma coisa na Ranger? Essas são perguntas que a gente ainda não consegue responder, que a gente tem que aguardar a confirmação, inclusive, da chegada da Maverick, questão de valores, preços, posicionamento, para a gente poder responder. Dá uma olhadinha agora no interior. O painel tem uma central multimídia de 8 polegadas com grande destaque. O painel é analógico, mas tem uma tela grande com informações complementares. Tem aí características interessantes de rebatimento de bancos, grandes porta-objetos, e tem aí algumas coisas legais que a Ford coloca para encaixar diferentes acessórios. Então, a Ford tem essa visão de colocar realmente algumas questões de usabilidade, principalmente no seu uso interno. Parece ser bem feito, bem bonito, com materiais de boa qualidade, tem aí características que a gente já vê no Ford Bronco e que a gente vê principalmente nos novos modelos da Ford também. Então, é interessante para a gente poder avaliar, que é aquilo que a Ford tem trazido nos novos veículos e que está presente aqui também no Ford Maverick. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a capacidade de carga, também, proporcionalmente, para o final. Muita gente pode estar se perguntando isso. E aí, é interessante, porque como a gente tem a versão da Fiat Tour Diesel no Brasil, ela precisa carregar uma tonelada. Então, a Fiat Tour Diesel tem a capacidade de carga de uma tonelada. Nos Estados Unidos, o que muita gente se preocupa mais é a capacidade de reboque das caminhonetes, e nem tanto da capacidade de carga dentro da caçamba. E a gente percebe isso na comparação do Ford Maverick com o Fiat Tour. Afinal de contas, o Maverick tem uma caçamba maior, mas carrega menos peso do que a Fiat Tour. Em compensação, reboca, puxa muito mais do que a sua concorrente Fiat. O volume da caçamba da Ford Maverick é de 943 litros contra 937 litros da Fiat Tour. Mas a capacidade de carga da Ford Maverick é de 680 quilos. Na Fiat Tour, quando a gente fala da motorização flex 1.3 turbo, a capacidade de carga é de 750 quilos, mas sobre para uma tonelada com o motor 2.0 diesel. E aí, na questão da apresentação, a Ford fez questão de destacar que existe um pacote que pode aumentar a capacidade de reboque, por exemplo, que é de 907 quilos, no caso da Maverick, para até 1.814 quilos. Para ter uma ideia da comparação da capacidade de reboque, a Fiat Tour reboca 400 quilos. Então, é aí que está a diferença quando a gente fala do Ford Maverick para a Fiat Tour. A capacidade de carga é menor no Ford Maverick, mas a capacidade de reboque é maior. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente mostrando o lançamento da Ford que deve chegar ao Brasil, se não no final desse ano, no ano que vem, 2022, mas que promete agitar bastante o nosso mercado. Afinal de contas, a Fiat Tour é um carro muito querido dos brasileiros. Fica com a gente, faz sua inscrição, ativa as notificações, espalha o vídeo, autovídeos, o conteúdo sobre carros do jeito que você gosta. Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho